Sérgio Moro vendeu para a sociedade brasileira uma imagem de um juiz duro e que combate a corrupção nesse país. Sérgio Moro vem de uma imagem de homem sério, comprometido com a defesa do bem público, comprometido com a defesa da justiça. Boa parte da direita coloca Moro como uma divindade. Enfim, demonizado à esquerda, principalmente a petista, depois, claro, da prisão de Lula e de seus membros, amado à direita por ter feito isto. A questão é que o vazamento, os conteúdos apresentados pelo Intercept Brasil, são conteúdos gravíssimos e que a gente tem que ter um olhar muito minucioso, saber o que isso pode representar no xadrez político. Eu estava ouvindo uma entrevista na Rádio Bandeirantes, aqui de Porto Alegre, e um especialista, que eu não me recordo o nome, disse o seguinte. A princípio, isso não é prova de muita coisa, judicialmente falando, mas isso vai parar para as mãos do CNJ. Mas eu posso dizer que, politicamente falando, sim, é um duro golpe a Sérgio Moro. É um golpe, por quê? Porque se for comprovadas pelo CNJ e pelas outras instâncias, de que Sérgio Moro fez articulações para pressionar a Operação Lava Jato, através do Sr. Dallagnol, coloque em xeque a credibilidade da Lava Jato. Afinal de contas, juiz algum tem o direito de pressionar, nem a defesa, muito menos quem, no caso, muito menos a promotoria. O Sérgio Moro vai estar ferindo com o Código de Ética. E ferindo com o Código de Ética da Lava Jato, ele cria uma situação de não confiabilidade com a operação. E ataca, de uma certa maneira, o judiciário, o que também é ruim. Porque, afinal de contas, fica parecendo que a prisão do Lula foi uma prisão arbitrária. Fica evidenciado e, provavelmente, Lula sairá da cadeia. Ou deveria sair da cadeia, se cumprido e se determinado a detecção de que isso realmente aconteceu e que, se isso aconteceu, e eu acho que aconteceu, nós temos que dar um voto de confiança e dizer que Lula foi preso justamente. Infelizmente, eu não gostaria de dizer isso, mas a verdade dos fatos estão aí. Se isso for comprovado, bom, meus amigos, eu não posso ser a favor disso. Por quê? Porque é dar um cheque branco e dizer para a justiça que ela pode fazer o que ela quer. E não é por aí. As prisões têm que acontecer dentro da legalidade. O que mais me chama a atenção é aqueles que ficam atacando agora, dizendo que, afinal de contas, quem que liberou esse material, isso, né, olha que coisa antiético, etc. Mas, espera aí, meus amigos, o Sérgio Moro, na eleição de 2018, soltou áudios, vazou material na eleição. Bom, aqueles áudios a Dilma e do Lula, lá também ele cometeu erros. Então, aquela história, pau que bate Chico, também bate Francisco. Agora, por que que lá pode e agora não pode? Os dois realmente são ruins, mas a questão é, é que se justificou a quebra do sigilo do Sérgio Moro, por parte daqueles áudios, que também não são muito republicanos entre a Dilma e o Lula, vão mostrar, olha, realmente nós temos uma cúpula que está aí, que não pode ficar, está contaminado. Agora, eu pergunto, será que a cúpula que hoje está no Palácio do Planalto, esta cúpula aí, ela tem moral para falar dos seus antecessores? Sinceramente, com o Sérgio Moro provado que, de repente, ele não é esse juiz todo que se vendeu, e ainda mais comprovando, talvez, que isso é verídico, eu pergunto, será que eles têm moral para falar dos outros? Não. Agora, tem uma outra questão importante. Não é por causa disso que vai isentar os erros do PT. Isso não vai ser um mata-borrão para o PT, porque ainda assim o PT cometeu seus erros e terá que respondê-los. Agora, é claro, respondê-los dentro de uma justiça que não tenha um juiz pressionando a promotoria ou coisa que o valha. É realmente lamentável tudo isso. Só tem a lamentar o povo brasileiro, que vê, mais uma vez, as suas instituições sendo atacadas por gente de pior espécie. O que está por trás de tudo isso? Eu, sinceramente, não sei. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente tem que estar dentro da legalidade. Ou a gente age na legalidade ao nosso favor, ao nosso favor, e também quando não é ao nosso favor, ou a gente não é legalista. E este canal preza, sim, pela legalidade dos fatos e pela apuração. E mais do que nunca, nós queremos também as devidas punições e sanções a quem cometeu tudo isso. Porque o povo brasileiro está cansado de ver gente de colarinho branco fazer coisas erradas e não dar nada para eles. Se a Lava Jato fez realmente e teve algum mérito no sentido de depurar atos contra a Preto Brás, por exemplo, ela também tem que ter mérito para reconhecer os seus erros, estancar as suas ações e, mais, reconhecer quando há coisas arbitrárias. Porque, caso contrário, ela vai se findar de uma forma melancólica. E digo mais outra coisa, talvez esse seja o primeiro passo para o fim da Lava Jato. Agora, pode ser que a Lava Jato possa ter esse fim melancólico ou, pelo menos, um fim um pouco mais digno, onde agentes possam reconhecer os seus erros e ter as devidas punições. Porque quem bate em Chico tem que saber que bate também em Francisco. E assim é a vida. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, se você não é inscrito, enfim, botãozinho do lá, alguma coisa toda. Enfim, compartilhe e traga a sua opinião. O que você acha a respeito de tudo isso aqui nos comentários?